Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo aí maratona de hoje, dia 1 e dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, beleza? G2A para um código código amigo e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você tá utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei já, eu mostrei agora aí no... Vai tá nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter um vídeo que eu usei esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo vídeo. E lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor pra nós lá e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já tiver resgatado, eu vou tá mandando aí pra vocês aí na comunidade do canal falando Esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Pra gente tá verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares pra vocês. Pode ser que eu ainda faça mais gift cards e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo pra você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo pra um amigo aí, avisa aí que tá tendo sorteio, quem não tá divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai tá aí meio escondido no vídeo. Então o cara que não assiste o vídeo não vai tá ganhando, beleza? É nóis, então bora lá pro vídeo e boa sorte a todos. Fala aí, brother! Já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Pau, beleza? Muita mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Tremere aqui de novo, dá oi, Tremere. E aí, pessoal? Hoje vai dar bom, hein? Mano, vamos fazer o seguinte, Tremere, hoje? Tremere, escolhe uma caixa. Saulo ou cachorro? Ah, é... o Saulo. Beleza. Então, ó, Tremere, Saulo é sua, cachorro é mim. A gente vai gastar 250 dólares em cada. E vamos ver quem dá mais profit, vai. Vamos começar com a sua. Você escolhe de uma a quatro vezes quanto você quer abrir. Você tem 250 dólares. Quatro, porque vai dar bom. Bora lá então, guys, vamos ver. Na hora que chegar em 250 ali, quer dizer que é meia vez, vamos ver quantos que o Tremere fez. Vai dar super bom, velho. Cara, começou muito bem, Tremere. Deu um profit muito bom. 55, 30, 101 dólares, Tremere. Boa, agora vai, agora é sua vez. Não, 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 a gente vai ter que somar, vai ficar confuso na confusão. Tá bom, beleza, beleza. Vai ficar confuso na confusão, cara. Tá. Três, quatro, duas, uma. Tchau, pode pôr quatro aí de novo, vai dar bom de novo. Vamos ver quantos que ele consegue no total aí na caixa do Saulo. Eu acho que a caixa do cachorro vai ganhar, né, mano? Porra, mas aí você me quebra, Saulo. Parece um rebelde, velho. 63, é, quase pagou. Quatro de novo? Pode ir. Tá, e vai dar pra abrir mais uma. Vai lá, mano, vai lá. Do Saulo é melhor, mano. Do cachorro não tá com nada. É, agora... 50 dólares. 51. E a última, então? E seis do alinho fica pra mim. Vamos ver aqui. Deu bom ainda, mano. Que corno, cara. 30 dólares. Tremor, você com 250 dólares, você fez... 247. Anota aí, 247,86. Pegou o celular aqui. Não, pode... É... Vou dar um saco aqui, peraí. Tremor... 247,83. Bora lá, mano. Agora eu vou vender tudo pra deixar lá no inventário. E quando chegar em 253 aqui, acaba o meu. Bora lá. Eu vou abrir cachorro. Vou começar com uma do cachorro, duas, três, quatro do cachorro. Vai ter que fazer mais do que 247 pra ser melhor que o Tremor aqui na caixinha do cachorro. E já começou em como? No preju... Ah, profite. Ué, deu bom. Deu bom. Mano, vai vir uma faca, Tremor. Eu confio. Só pra te... Esses tempos eu ganhei essa alta aqui, Tremor. Sério? Aham, 1700 dólares, velho. Só que eu abri muito também, velho. Ai! Ai! É, essa não deu tão bom não, hein? Aí dá bom. Confia. Relaxa. Aí tem uma novinha e uma faca só pra te espunar, velho. Não vai, mano. Opa! Opa! Ó! Sem dolinho. Sem dolinho. Ó! Sem dolinho. Eu também fiz isso na primeira. É. Bora lá. Ai, deu ruim. Mano, é agora, guys. 79. Deu bom. Tem que dar bom. Deu bom. Deu bom. Tem que dar bom agora. Tem que dar bom agora pra me ganhar do Tremor. Agora tem que dar bom. Eita, eu passei. Passei 10 dólares. Vou ter que vender a skin. Tá eu vendo uma skin de 10 dólares. Não tem problema. É, guys. Eu perdi. F. Eu perdi, mano. Por 3 dólares, cara. Mas perdeu. Beleza. Tremor, vamos então a outra coisa. Tremor, vamos fazer o seguinte. Você tem 200 dólares. Você quer abrir... Ó, você quer abrir uma dessa ou três dessa? Velho... Pode abrir essa 1 a 1. Uma. Porque é essa 1 aí que vai dar o bom. Vamos ver, então. Pode abrir. 1 a 0 pro Tremor, pessoal. Caramba, tá carregando as imagens. Aí é... Porque é porque vai dar bom. Se ferrou. 131. É. Eu não perdi e nem ganhei. Vamos na minha agora, então. Você perdeu 70 dólares. Era 200, pô. Ah, é? É, e eu me ferrei também. Deu 143. Ganhei. Ganhei. Os dois tomam prejuízo, mas eu ganhei. Beleza. 1 a 1. Tremor. Tremor, 340 dólares. Certo. Vamos ver o seguinte, Tremor. Hum... Deixa eu pensar aqui. Vai, você quer abrir Saulo ou Cachorro, Tremor? Saulo. Não gosto mais do Cachorro. Tá, você pode abrir... 8 caixas do Saulo. Pode abrir? Pode. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. 1 vai. Vai dar ruim. 1 vai. Vou ganhar de novo. Meu Deus do céu, velho. Não é possível, não. Mais 4. Deu 85. Essa daí é o que vai dar super bom agora. Deu ruim, boa. 85 mais... 41. Tremor fez 126. Beleza. Não tá ruim, não. 126 você fez. Vamos ver quantos que eu faço agora. Cachorro, manda pra gente uma faquinha, uma nossa flip aqui, ó. Flipzinha aqui. Caraca, a caixa do cachorro tá me humilhando, cara. Na moral, velho. Porra, cachorro. É, pessoal. É, pessoal. Aí, loser. 2x1 pro tremor, mano. Caralho, vamos ver um pouquinho dessa caixa aqui, tremor. Mano, se a gente der essa brincadeira, a gente tá no prejuízo do tremor do céu. Nossa, perdi a metade, tremor. E agora, pra gente recuperar, Lula Molusco? É, uma boa. Bora. Mano, eu queria muito tirar essa 570 aqui. Para, 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 para. Cara, olha isso. Mil, 3 mil. Seria 3.100 dólares se tivesse ficado, velho. Já dá pra aposentar já, mas uns 3.100 dólares dá, o que, uns 18 mil reais, cara. Nossa senhora, velho. O Tremor é azica. O Tremor é azica, hein, Tremor. Pô, não, pô. Não sou não. Peraí, agora vai. Agora vai dar o profit. Mano, eu tô sentindo que vai vir. Mano, ou eu rir por essa caixa, ou eu aproveito nessa caixa. Mano, vai vir alguma coisa cara nessa caixa. Tô sentindo. Vai vir alguma coisa cara nessa caixa. Vai vir. Vai vir. Tá, não é isso que eu queria dizer com o caro. Eu quero mais caro ainda. Boa. Mais caro ainda. É, mais caro ainda. Caralho, essas duas alpes de 100 dólares salvou a gente, mas a gente já se ferrou de novo, velho. Não, mano, não, mano. O que a gente tá fazendo da vida, velho? Bora lá, mano. Alpezinha. Boa. Mano. Duas alpes agora. Mais um profit, velho. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Tremor? Caraca, mano. E é triste. Eu abri que nem o retardado também, velho. Eu mereci esse hip, velho. Calma aí, mano. 4 dólares, mano. Vamos recuperar, velho. Eu vou ensinar vocês uma tática aqui secreta. Como ganhar 600 dólares com 4. Secreta essa tática, tá? Não mostra em lugar nenhum. Beleza? Quase, cara. Nossa, mano. Muito pouco. Manos do céu. É, mano. Vou falar pra vocês, velho. Eu dei um azar muito grande, mas também... O jeito que eu abri caixa ali foi que nem retardado, cara. Você nunca abre tanto de uma caixa. Tem que abrir várias de várias, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu venho aqui, ó. Abro duas, fiasco. Uma fiasco. Deu pra juiz? Abro outra. Ficou a fit, ó. Eita. É, hoje não é o dia, não, manos. Tá, manos. Que tal? 22 centavos pra 40 dólares, velho. Não foi dessa vez. Manos, velho. Suspiro. 200 dólares pra 14 centavos, velho. Os últimos três aqui. Bolinho aqui na conta do inscrito. Se eu não profitar. Se eu não profitar. Eu vou pagar um bolete de 3 dólares pra ele. Mas, mano. Eu confio que a gente vai profitar. 3,60, velho. Eu vou numa tática diferente. Eu vou numa tática abusada. Ousada. Arriscada. Beleza? Eu confio numa famas. A tática não deu bom. Não deu bom. Beleza. Temos um em 70. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Ainda estamos em campo. Mano, uma rola ali. Um Roma 9. Um Roma 9 eu confio. Teus minhoca é 2 dólares. Tá. 1,50. Profit. Profit. Beleza. Tá. É. Não foi profit. Beleza. Mano, a gente tem que recuperar. Vamos profitar. 1,57. 1,53. Mano. Pera aí. Deixa eu pedir uma... Mano, deixa eu pedir uma cala aqui. Divina. Bora lá. É profit. É profit. É profit. É profit. É profit. Valeu pelo follow. Tia... Tia... É profit. É profit. Para. 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 Pelo amor de Deus. Para. Tá. Temos chance ainda. Nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Hum. Mano, deixa eu pensar. Aqui complicou um pouco. Mano. Eita, rapaz. Deu ruim. Deu ruim, hein, manos. Chegamos no tudo ou nada, hein, cara. Chegamos no tudo ou nada. Deu ruim, velho. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Mano, será que agora, velho? Eu acho que deu ruim. Essa daqui deu ruim. Mamamo nessa. Mamamo. Qual que é a chance de vir um M4 Hyper Beast, velho? É, guys. Mamamo nessa, velho. Mamamo nessa. Deu ruim. Que inscrito vai ganhar 3 dolinha e te ripou nessa daqui. Acontece. Profitamos em várias. Ripamos em uma. Acontece. Acontece. Infelizmente. É, mano. Deu azar, manos. Tá bom. Ó. Mano. Ô, Zeus. Gera um boleto de 3 dolinho. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg.